Então tá aqui, nós estamos aqui no bairro da Sapina, hoje são 27 né? 27 né? Tá aqui, moradores, como é o nome da rua aqui amigo? Aqui é João Mariano com o professor Salão Farias, Conjunto Alvorada. Ah tá bom, Conjunto Alvorada, aqui nós estamos a quantos metros aqui da UAS Soares? Rapaz não sei, mas é bem pertinho né? É bem pertinho né? Bem pertinho né? Aí me diga uma coisa, aqui, essa lama aqui... Essa água aí vem desse prédio aqui... Não, a água, o senhor tá sendo... o senhor tá sendo generoso, só pra gente falar aqui perto. O senhor tá sendo generoso, isso aqui é lama, vem dos outros prédios ali. Vem da rua da... o professor Salão Farias... E desce todinha pra cá e acumula aqui. Aí o senhor diz que já foram, já foram na regional... Isso faz tanto mal a gente... Faz muito mal aí a saúde, não faz? Posso botar isso aqui no Facebook, posso colocar né? Então tá aqui cidadão, pessoas do povo, que não tem medo de aparecer e de falar, Porque vocês pagam imposto também, não pagam conta de luz né? Pagam tudo... Então aqui, coleta de lixo tem, o lixo passa... Três vezes na semana o lixo passa... Terça, quinta e sábado... Mas aí a lama vem e estraga tudo né? Dessas casas aí né? E vocês já reclamaram a regional? Já foram... Bateram foto né? Olha aí, regional 6, meu amigo, doutor Renato Lima, que é o subsecretário da regional 6... Manuel Florencio Moreira foi que levou pra lá duas vezes... Quem é Manuel Florencio Moreira? Ah, o seu pai levou... Quer dizer... Prefeito, olha aí, prefeito, o senhor não pode dizer que não sabe de nada... Porque tá aqui... Agora me diga uma coisa, em época de política assim, de eleição... Não aparece gente não prometendo que vai resolver... Só Deus viu? Não, mas aparece gente prometendo... Promessa tem... Promessa tem... Já filmaram isso aqui tudo... Já filmaram... Fazer... Fazer ninguém faz nada aqui... Então aqui vai mais uma filmagem aqui... Eu quero agradecer a vocês viu? Isso aqui eu vou colocar no Youtube, no Facebook... Mostrando que dentro de Fortaleza... Eu não sou candidato, eu sou cidadão... Viu? Estou fazendo isso aqui em defesa da cidadania... A minha solidariedade com vocês... Aqui nós estamos a poucos metros do posto de saúde né? Poucos metros do posto de saúde... Olha a vergonha... Deixa eu falar... Quando o Roberto Claudio veio aqui... Inaugurar o posto... Eu fui falar com ele... Ficou de vir aqui... Não passou nem aqui... Roberto Claudio... Pelo amor de Deus... Então eu vou... Eu quero agradecer a vocês... Está aí cidadão... Paga impostos... Tem problema de saúde... Porque isso aqui é uma imoralidade... Olha a dimensão dessa lama aqui... Prefeito... Eu não estou ganhando nada com isso aqui... Eu não sou candidato... Eu saio de casa... Eu saio de casa para resolver um problema particular meu... Mas eu vejo uma desgraça dessa aqui... Será que na casa do prefeito é desse jeito hein? Na rua do prefeito... Será que é? É não né? Olha aqui prefeito... Que imoralidade... Prefeito... Eu estou ajudando o senhor... Fica com raiva não... Viu doutor Renato... Os senhores candidatos a vereador... A deputado... Governador... Aqui... Não fique com raiva não... Eu estou ajudando a vocês... Eu estou mostrando aqui... Como vocês são incompetentes... Como vocês não estão nem aí para o povo... Para o povo pobre né... Porque o povo rico vocês... Vocês tratam bem direitinho né... Agora o povo pobre né... Então está aqui olha... A falta de vergonha... A lama... Essa lama aqui é a cara de vocês... Viu... Viu... Está aqui... Prefeito... Vou lhe ajudar aqui ó... Rua... João Mariano... Viu prefeito... Está aqui ó... Rua João Mariano... Esquina com professor Solon Farias... Uma falta de vergonha aqui... Há poucos metros do posto de saúde... Aqui todo mundo tem título... Aqui todo mundo vota né... Todo mundo vota aqui né... Na hora de votar... Na hora de votar... Na hora de votar aparece né... Não faz nada... Então está aí a falta de vergonha... A juventude vivendo na lama... Aqui na Sapiranga... Porque vocês... Não estão nem aí... Viu... Vocês não estão nem aí... Olha que falta de humanidade... Imagina isso aqui... Com as chuvas... Então está aqui... Prefeito... Vou perguntar de novo hein... Que diabo é isso... Prefeito...